Diz-me Com certeza acho que não foi por acaso Eu creio que Deus tinha um propósito De me usar Para falar para uma geração Que era possível Ser cristão E foi no momento também que A igreja evangélica no Brasil Deu um boom Teve um crescimento enorme Hoje em dia tem quase 50 milhões De evangélicos no Brasil Teve muita cobrança Teve até uma cobrança profissional Foi a primeira leva De pessoas públicas Que eram cristãs O que eu me lembro Fui eu e o Dedé Santana os primeiros Declaradamente pelo menos Você ficar debaixo de uma lupa Do microscópio Porque as pessoas querem Primeiro conhecer Porque na época ninguém sabia O que era esse cristianismo O protestantismo no Brasil Estava escondido de certa forma E as pessoas Que não eram Elas queriam saber Realmente O que era aquilo O que tinha de verdade Então você também passa Num processo pessoal seu Com Deus De amadurecimento Então eu me converti Eu tinha 15 anos E eu fiquei Vivendo intensamente Isso até mais ou menos Uns 30 anos E daí eu me afastei Como filho pródigo Aquela parábola Eu entendi O que é o filho pródigo Não só lendo Mas eu experienciei O que é viver longe Da presença de Deus E como eu até me converti Muito jovem Nunca tive Essas questões Que muitos jovens tem De drogas De nada disso Eu acho que ele permitiu Falar Bom Vai ver como o mundo É duro Assim Continuei sem usar drogas Sem nada disso Mas tive Os desapontamentos Comuns De quem eu acho Que está longe Da presença de Deus E está buscando Fazer tudo Pela sua própria vontade É aquele momento Você fala Não Agora eu vou viver Aquilo que eu quero viver E você sofre As consequências disso Então para mim Foi um momento Um período De amadurecimento Também Eu sei que Deus Me preservou Mesmo eu não Tendo sendo fiel Naquela época Me preservou De muitas coisas E me trouxe de volta Quer dizer Eu sei que Não foi por mim Assim Ele Acho que chegou um momento Que falou Tá bom Pronto Já deu o teu passeio Já foi Agora volta Fico muito feliz Assim Por ter Tido esse Esse reencontro Quer dizer Por mais que eu falasse Que eu não Que eu não Acreditava mais Assim Eu sei que Era selado Que Deus tem um propósito Ele deixa As 99 ovelhas E vai buscar A que está afastada Então É a graça E misericórdia de Deus Eu acho Acima de tudo Porque somos falhos Mesmo tendo Uma vida cristã A gente continua Tendo falhas E Deus é misericordioso E o que eu busco Hoje em dia É isso Assim É voltar Ao propósito Como a Bíblia diz Estamos sendo a vontade De Deus E buscando A vontade Dele Que é boa Perfeita e agradável Então Que esses Esses anos Sejam remidos Que Ele me use Como instrumento Como já me usou Muito Eu tenho consciência Disso Tem muita gente Também Naquela época Eu dava muitos Testimunhos Eu viajei muito Pelo país Dando testemunhos Em igrejas Em faculdades Em colégios E tem muita gente Que já veio me falar Anos depois Poxa Eu vi um testemunho seu E não é mérito Meu nenhum Para a glória de Deus Eu posso dar continuidade Nisso Que eu acho Que é o mais importante Essa música incomoda Que faz você pensar Que faz você refletir Seja no seu cotidiano Nessa postura Diante da sociedade Diante de Deus Falta essa música Hoje em dia tem uma música Que faz assimilação Dentro da igreja também Você repetir Cruz Lima com luz É fácil As luzes me conduzem Com mim com os cuisos Eu sempre falo isso aí É verdade Não há Eu acho que Há uma ausência O que está acontecendo É um fenômeno Muito interessante Adilson As músicas cresceram Em qualidade técnica Quer dizer Você vê que as produções Hoje são muito bem feitas Muito bem acabadas Você diz Tem uma sonoridade incrível Com a era digital Você chega Você não termina Você abandona Porque você sempre Pode ficar melhor Você sabe disso Até no vídeo também Você pode trabalhar Com tudo Você tem uma qualidade Boa de músicos Hoje está aparecendo Uma safra de músicos Muito bons Porque hoje você tem Internet para estudar Você tem bons professores Cada vez mais novos Os meninos estão tocando Muito bem Eu toquei com um violonista Em Fortaleza Chamado Cainan Cavalcante Que é um absurdo Tem 25 anos Toca horrores Você viu Michel Pipoquinha Que é um baixista Aqui de Valinho Fantástico Desde 10 anos Que já toca Você tem Por exemplo Cantores cantando melhor Os cantores estão cantando melhor Estão estudando Mais técnica As vozes muito bem colocadas Em detrimento disso tudo Você tem Uma superficialidade De conteúdo Como nunca antes Vamos supor Se duplicou a qualidade De tudo isso que eu te falei Quem duplicou Quer dizer Tem gente cantando Tocando E gravando Só Deus sabe o que Quer dizer Tudo isso é usado Para uma divulgação De algo tão epidérmico Que não passa É a superfície Então é aquela coisa Da E você vê aparecendo Estilos totalmente assim Gostados Por exemplo O tal do funk e ostentação Quer dizer Para que existe o funk e ostentação O nome já fala Quer dizer Vamos ostentar Ostentar corrente Ostentar carrão Ostentar mulher Ostentar Então fica O objetivo da música Ela fica em segundo plano A música Eu acho que é o seguinte Eu acho que antes A arte levava O artista levava as pessoas A sua arte Hoje A arte é só um pretexto Para levar as pessoas Até o artista O artista é mais importante Do que a arte que ele faz Entendi É ruim Quer dizer Não interessa se a arte dele é ruim O cara é conhecido Se todo mundo curte aquele cara Ele deve ser bom E essa lógica É uma lógica Totalmente vazia E aí dá voz para o medíocre Porque o cara Além de não ser um bom músico Não ser uma qualidade Ele se torna uma celebridade E a opinião do cara Começa a valer Como de um intelectual De um cara que estudou De um teólogo Exato E você vai ouvir Você vai ouvir E o cara fala assim Ah bicho O céu é azul Pô cara Que absurdo O que esse cara falou agora Que profundo Quer dizer São obviedades Que viram Viram Matéria de estudo Você percebe É Entendeu Você pega O cara está falando nada demais Mas é aquilo ali E não está tocando nada demais Não está cantando nada demais Mas pô Como ele é o cara Fulano de tal Então Amigo meu fala que a arte É interessante no mundo todo Porque não é só no Brasil Você fala que é só no Brasil Não Você vai ver coisa medíocre Nos Estados Unidos E mesmo assim Existe uma crítica forte E ferrenha sobre isso Que são dois ou três produtores Que comandam toda a indústria mundial Então você vai ver Que todos os CDs Vêm com aquele mesmo tipo de arranjo Aquele mesmo tipo de linguagem Aquele mesmo tipo de postura De coreografia Os artistas se vestem parecidos Mas estão naquela linha Isso Você fala Quem está produzindo esse cara É o mesmo que produziu a Britney Spears Ou a que é o mesmo Entendeu? É Os dançarinos Os dança linguagens Isso O movimento As coreografias A gente Como você divide isso A fé A arte Departamento comercial Dentro de você E para trabalhar isso No mercado também Eu acredito que assim A fé Ela tem que estar atrelada Ao seu eu Ao seu estilo de vida A quem você representa Quem você é Não tem nada a ver Com o mercado É a fé Independente do que você faz Se você tem fé E se você tem ali Uma conexão com Cristo E se você Realmente Vive a vida de Cristo Ela não tem muito Não está muito ligada Na verdade Ela está ligada Mas não é o primordial Para mim Estou falando sobre mim Não sou Os outros Em que sentido você diz isso? Não está ligada A função Ao trabalho? É Eu acho que assim A questão da minha fé Eu poderia estar trabalhando Com alguma outra coisa Eu não abriria a mão da minha fé Entendi Poderia estar trabalhando Com outro estilo de música Poderia estar trabalhando Em restaurante Poderia estar Sendo qualquer outra profissão Sendo qualquer outra profissão E não teria a minha fé Agora quando você Vida com o mercado Da fé Que é diferente Que as pessoas Elas às vezes Olham para um artista Do segmento gospel E enxergam ali Uma resposta Para aquilo que elas procuram Uma resposta na música Na letra Numa palavra Então é complicado Até para o artista Conseguir se separar Entre o chamado ministerial Que ele tem E o chamado profissional Que ele tem O que eu costumo dizer É que por exemplo Um evento gospel E um evento secular Não tem nada de diferente Nos bastidores No sentido estrutural O que tem diferença É aquilo que está em cima Que está sendo levado Para as pessoas Só que a forma De montar ele É tudo igual O som custa a mesma coisa O camarim é a mesma coisa A passagem aérea Custa a mesma coisa Todas as problemáticas Que tem em um evento secular Que tem em um evento gospel Então assim É tudo muito igual Porém A execução daquilo Que está sendo feito É diferente Eu costumo dizer que assim Eu não faço esse trabalho Que eu faço por um ministério Eu sou um profissional Que trabalha com música gospel Mas não é um ministério E eu acho que Ter essa divisão Ela é importante Porque assim Eu sou profissional Por que você faz isso? Pela minha profissão Você faria isso ministerialmente? Se eu tivesse um chamado Para fazer ministerialmente Faria como eu já fiz Mas hoje não é um ministério É um trabalho É uma profissão E o artista Você acha que ele faz isso Por ministério? É uma linha complicada Eu acho que ele tem que ser profissional E ele faz pela profissão Só que o ministério dele Não é só o fato dele cantar Ir lá e fazer um evento Isso é muito pouco Para ser um ministério Na verdade o ministério dele É servir a comunidade Com aquilo que Deus Deu para ele E com o chamado dele Seja cantando Seja tocando um instrumento Ou seja até De repente Fazendo algum outro tipo de trabalho Um voluntário Entregando cestas básicas Trabalhando na igreja Enfim É algo muito mais abrangente Realmente é um ponto Que acho que pega Para todo mundo A questão Primeiro a gente Entender isso A gente trabalhou em comunicação Saber até onde vai A nossa função Do Espírito Santo Aquilo que é ministério Aquilo que é Deus Agindo Aquilo que a gente tem que se preparar A gente não pode deixar As ferramentas A gente tem que usar as ferramentas Para fazer o melhor Que a gente pode fazer Independentemente da área Que você falou Exatamente Eu acho que assim Você tem que ter muita maturidade Para entender que assim O que eu faço hoje Ajuda muitas pessoas A serem abençoadas Através do ministério de alguém É uma matemática Mas eu sei que assim Quando eu crio um evento E eu trago um cantor Uma cantora Que tem ali O chamado de Deus As pessoas que estão ali São abençoadas Por aquilo que aquele cantor Está falando Então A partir do meu trabalho Eu proporciono Talvez Para muitas pessoas Que estão ali Uma experiência Delas com Cristo Através de um cantor Que eu estou trazendo Então é algo meio que Complicado Às vezes até de se entender Só que eu nunca julguei Isso como ministério Por quê? Eu estou fazendo isso De forma profissionalmente E obviamente Estou sendo remunerado Para fazer esse tipo de trabalho Mas é satisfatório É Porque eu sei Que de certa forma Eu estou fazendo algo Para que as pessoas Possam ser abençoadas E se eu tivesse que fazer Esse trabalho Para um cantor Que não é gospel Eu estaria fazendo As pessoas talvez Não tivessem ali Uma experiência com Cristo Vai ser uma experiência De entretenimento Então é a diferença Eu acredito que está aí Eu vou falar algo Que aparentemente É simplista E meio óbvio Mas é a chave Eu me baseio no texto De Isaías 43 Reciclo 1 Que diz Eu te criei, Jacob Eu te formei, Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Então eu tomo essa palavra Para mim Deus me criou Deus me formou Deus me remiu Eu não preciso temer Ele me chama pelo meu nome E eu sou dele Essa palavrinha final E tu és meu Eu me aproprio dela Para me posicionar Diante da vida Dos desafios Das dificuldades Não importa O que aconteça ao meu redor Eu já passei por lutas Desertos Solidão Tudo que você pode imaginar Ameaça de morte Com direito a tiro A porta da igreja mesmo É mesmo Estou aqui Eu sou um milagre Então Mas isso Nada disso Fez com que apagasse A chama Da esperança Da fé Da confiança E da segurança Que eu tenho No meu Deus Porque eu sou dele Então Você que está me ouvindo Me vendo Se você não conseguir guardar Tudo que eu falei Guarde isso Você é dele E ele cuida muito bem Daqueles que são seus A esperança Para você Descate Me Amigos Cláudio Dois Leis Incarna Em Papai bis Obrigado.